Primeira, sesempo de comanda. Primeiro, ministro do Comandante Santo Comanda, Augusto Cruz Polo. O pessoal do Comando jurava só velas três caras de comandante. É uma... deixa! Não vou falar que é uma luta inteira que eu represento. Não, não tem que segurar essa. ... ... ... O presidente da Escola do Morro, comparecemos com o dia. Vamos lá! Vamos lá! Olha o futuro, olha o futuro Olha o futuro Agora o futuro Auschisas do assunto A assombração dos caras Vámonos! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!